Música Aqui é a versão simples, mas não veio detalhe cromado, mano Vou fazer uns bagulhos loucos nessa caminhonete pra ficar top, tá ligado, velho? Na moral Mas e se eu encontrar o som? Se eu não encontrar o som eu vou acabar vendendo esse carro aqui Porque eu já meio que desanimei, mano O botinha mais louco da caminhonete era acidente Caralho, viado Esse carro fudeu com tudo ali O cara, eu não conheço não Isso daí eu não conheço não Caralho, eu falei contigo, eu não venho aqui, eu vou me mil e quinhentos O que que ele falou? Aquele negócio que eu falei contigo, que eu cobrei só mil e quinhentos, caralho Ah, lembrei, meu gordinho É a vitrificação mesmo, que ele cobrou mil e quinhentos reais, pô Vai que ele bater ou não? O que que ele falou? Vai querer bater? Bater? Não, não, não joga o truco não, mano Pra bater Ah, e a Nil vai querer fazer o evito ou não vai? Eu acho que vai querer? Não dá, mano Pô, não dá, velho, eu tô me segurando um monte pra não rir, velho Eu também Nossa, na moral, eu não acredito, velho Foi você e o gordinho que roubou, mano Não roubamos, não Não roubamos, rapaz Ó, eu fiz a queixa, quase o mecânico de vocês com o preço aí com mais de 40 anos Porque eu... Pois é, rapaz Eita, atropelando Eita, atropelando Eita, atropelando Eita, atropelando O astro? Que astro? Ah, ô mano Ô, Fânio, chega aí, encosta Encosta na quebra aí, filho Tá vendo aquela S10 ali, ô Fânio? Ah, aquela ar ali É, eu tô querendo colocar suspensão ar nela Você tem suspensão ar pra ela? Tem que ser bolsa gomada, hein? Ih, ela escondeu óbvia Essa caixa que chegou agora? Que? O quê? A caixa que chegou agora Ah, a caixa que chegou agora, pode falar É, os peixões de piap Que? Que? Os peixões de piap, cara Toma no pul, porra Eita, tira a piroca da urinha, caralho Ah, hein, ei, ei Minha, não, tá Putzinha que pariu Não dá, não dá Não dá, vai se fuder, viado Porra Oh, meu Deus do céu, mano Desgrava, tenta me segurar Não ri, não, eu rio Não, eu que começo a rir Só tem lágrima Pera aí Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo Bom galera, trazendo pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real Então vou deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera Galera, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho E não se esqueça de me seguir no Instagram, viu mano Geral aqui do canal tá indo lá no Instagram Então eu conto com a ajuda de vocês pra ir lá também e me seguir, beleza Meta de 70 mil seguidores lá no Inst, demorou mano, conto com a ajuda de vocês Bora pro vídeo então meu irmão Rapaz, mano, chegar aqui nessa... na My House, mano, com o Gordi Caralho, ó Te tomar no cu, mano Nossa, roda horrível, velho, não, não ficou feia, Gordi, fala aí Calma aí, Choco, dá a curva ali, rapaz Olha que coisa feia, velho, não é isso daí foi o que deu pra eu comprar, entendeu? Não, velho, vende essa roda aí, pega uma mais braba, pega uma preta, tá ligado? Sei lá, mano, uma roda grafite Não, é um bagulho mais alto Eita, porra Tomei um susto de verdade que eu até tremi aqui, agora sou uma mil, viagem Nossa senhora Oi Rapaz Eu olhei pro nosso e vi aquele carro vindo pro rumo, velho Que susto Meu Deus do céu, mano É, é, tem que virar Vai agora, vamos ver se ele vai sair agora 3, 2, 1, cadê meu celular, Gordi, peraí Aqui, vou ligar no Bluetooth, peraí 3, 2, 1 Ah, mulher, aí, vai, Gordi, dança aí Aê sim, malandro, ó Tá ligado, né, pai? Eu vou lá mais louco ainda, Gordi Se liga, deixa eu mudar de música, peraí, peraí Calma aí, velho, preciso tirar não, meu irmão Calma aí, velho, velho, calma aí, meu irmão Calma aí, velho, calma aí, velho Calma aí, velho, tira não Tira não, velho Calma aí, velho, calma aí, meu irmão Vai tomar tiro de sal, vai tomar tiro de sal pra prender Calma aí, velho Vem cá, vem cá Calma aí, velho, calma aí, calma aí Se liga essa porra aí Eu vou se ligar, vou se ligar, vou se ligar Calma aí, calma aí Calma aí Ó, ó, ó Vai tomar tiro de sal, hein Sem agressividade, calma aí, velho Calma aí Calma aí Gordinho, não vai embora não, gordinho, filha da mãe. Foi ideia do gordinho, velho. Que palhaçada é essa aí, rapaz. Toma aí, velho, preciso bater não. Pô, é essa aí? Que palhaçada é essa aí? Ué, confusa, velho. Aqui, vou parar lá, cara. Fala, galera. Firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo. Bom, galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, que é o Vida Real. Estava deixando o seu like pra fortalecer e eu confundi tudo na minha introdução. Então, vamos começar de novo. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei. Mano, só eu sei.